Música Mais uma conquista da Unicamp mesmo em tempos de crise econômica. O Hospital Estadual de Sumaré inaugurou em março uma nova unidade assistencial, o Centro Oftalmológico. Com o intuito de expandir cada vez mais os atendimentos, cirurgias de retina, glaucoma e muitas outras poderão ser realizadas. Para você ter uma ideia, nós vamos fazer este ano mais de 1.300 cirurgias de catarata, que são pessoas que vão perdendo a visão. Quer dizer, o benefício social é maravilhoso. Pessoas que deixam de enxergar, passam a não assistir mais televisão ou poder ler, elas voltam agora com essa cirurgia a recuperar a sua visão e a sua qualidade de vida. E não só catarata, como outras doenças muito importantes da área da oftalmologia. Que neste ano, ou nesta situação que nós estamos atravessando, nós estamos aumentando o serviço. Isso demonstra que nós não estamos parados a refém e refém de uma situação econômica e política que está paralisando o país. Nós estamos avançando e contribuindo para a melhoria do atendimento à população. Também há benefícios para o ensino. Médicos residentes da Faculdade de Ciências Médicas vão treinar e atender a população. O Hospital de Sumaré funciona em parceria com o Hospital das Clínicas da Unicamp. Nós formamos, dessa maneira, uma espécie de rede. E dentro desse espírito, os residentes da oftalmologia mais graduados também vão passar a dar atendimento aqui com os médicos contratados pelo hospital, que a maioria deles, inclusive, são ex-alunos da Unicamp. Então, é uma continuação do serviço de residência da Unicamp, no sentido de aumentar e melhorar o ensino para esses médicos. A Secretaria de Estado da Saúde apoiou a reforma do espaço que abriga a nova unidade. O estado de Sumaré é uma grande referência aqui para a região, principalmente para seis municípios aqui. Sumaré, Novo Odessa, Americana, Santa Bárbara. E a questão da oftalmologia é um grande nó na região. Então, esse centro vem realmente qualificar o atendimento, vai fazer o atendimento toda a linha do cuidado oftalmológico, até retina. Então, realmente, a gente está com grandes expectativas em relação a essa assistência. Qualificar a assistência para a região, não só para essa região dos seis municípios, mas para a região metropolitana como um todo. Recentemente, o hospital foi o único 100% SUS do país a ser reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que atende aos critérios de qualidade no atendimento à população. Qualidades estas que o reitor da Unicamp faz questão de ressaltar. Mais uma ampliação de atendimento à população, mais oportunidades para a formação dos nossos profissionais da área da saúde, com o envolvimento direto da Faculdade de Ciências Médicas e o cumprimento da missão da universidade, uma universidade pública como a Unicamp, de gerar conhecimento, formar profissionais e, principalmente, fazer com que a população se beneficie disso tudo. Legenda Adriana Zanotto